Tô chamando você, vem aqui Dá o macaco pra mim Dá o macaco pra mim Vem, vem, vem Dá o macaco Volta aqui Dá o macaco pra mim Vem aqui Nina Vem Cadê o macaco? Eu vou pegar esse macaco Vem aqui Eu vou pegar o macaco Eu vou pegar esse macaco Eu vou pegar esse macaco Dá o macaco Dá o macaco Vou pegar o macaco Vou pegar o macaco Vou pegar o macaco Eu vou pegar Vamos Vamos! Senta! Fica aí! Dá uma patinha! Não, dá uma patinha! Isso, a outra! A outra patinha! Outra patinha! A outra! A outra! A outra patinha!